Olá, hoje estamos na feira de domingo de Arthur Nogueira, 12 de março de 23. Música 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 É 15 e banana é 10 real, 15 e banana é 10. Será que é caro o marido que ganha pouco, hein mulher? Vamos mulher, vamos mulher. Música 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 Amém? Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal